Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar R$2 e 10% de bônus no seu depósito. Tomou um HSN. Pega ele. Quem moscou? Eu tô moscou? Poxa. Poxa. Tem um Hopis. C4 costa, caiu. Olha lá mesmo, fi. Vai que não é pão só. Vou pegar pra C4 fico. Vou voltar a pegar o C4. Deve ter alguém lá. Tem um CT lá, cara. Ele tomou HS e tem um CT. Você quer ficar ver, né? Se eu tiver full life. Morto. Não sei assim, mas eu tô com muita, viu, Rast? Tem. Foi do último? Tomou um HS. Tá no meio do nada no janelão. Eu não sabe do C não. Eu sabe sim. Faltou o cima da areia. Tô indo em shift. Ah, ele cagou dois HS. Mais um CT. O jungle. Um CT. Vou pegar o C4. Último liga, mano. Será que eu ganho? Ai, meu PC frisou. O PC dá chute, hein? 81 dentro do bomba. Quer o smoke e meio aí, mano? TR menos 84. Janela. O do janela, o TR e o B. B menos 90. Os dois com 10 de vida, mano. Sabe o que é pior? O primeiro vai estar palaço. Eu estou prontado. O fogo foi plantado. Vem, bode. Dez de vida. Dez de vida mesmo? É eu. Os terroristas ganham. Mas bateu em caverna, eu acho. É um cabecinha em caverna. Smokei a cabecinha sem gente falar. Em cima da areia. Tem moleque na esquerda, Hans. Joga a C4 aí. Ô esquerda. Ô esquerda, areia. Vai tomar bug na cara aí, ó. Muito burro. Ah, briga aí. Ah, tem dois caras escondidos do palácio. Não, mas você foi burro. Mas você foi burro. Combarei a cabecinha. Todo mundo faz essa chegadinha. Você foi burro. Você foi burro. Não chara não. Queimou, mano. Pega a CT, mano. Pega a CT. Liga. Liga em cabecinha. Liga em cabecinha. Liga em cabecinha. Liga em cabecinha, amarelo. Vou plantar. Eu tô sem arma, mano. Vai ficar ruim depois. Você não plantar agora. Cabecinha. Cabecinha. Caramba, o moleque joga da... Esconde daço, mano. Tem... Tem cabecinha, mano. 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 Valeu outro sem info, né? Misericórdia. 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 Bomb has been planted. Flowing a flashback. Flowing a flashback. Terrorists win. Tem um L. Tem um local em algum lugar aí. Areia. Tem areia. Tem areia boa também. Um dia é o Goku 1 de vida e tem uma areia. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Para aí. Vou quitar isso aqui. Mais 89. Acertei. Menos 91. Menos 91. Terrorists. Tem um D. Tem um D. Um D. Tem um D. Ah, f***. F***, um D. 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 Esse Menor replicando o Janela todo lado. Ele tá me irritando. É sério mesmo. Vou mudar ele. É um C. Tem já, né? Pegou tiro, na? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem nem não Zé O tapete avançou, vou pegar ele daqui a pouco Parou, parou na boca do tapete aqui, vou matar ele pra onde entrar Mais um Essa era B É louco, eu sou muito bom, vi andar não Mira ele pra nós aí, por favor Tá moscou Peguei Encantou o monstro Eu perguntei a essa caverna pra ter qualquer lugar Tá lá na cabecinha aí embaixo desse... Moscou Eu tomei Tem que arrumar uma geladeira cara, eu tô sem Tá igual no valorante cara, eu tô sem 22 Porra, hoje foi pesado viu Hoje foi pesado o dia Eu fiquei top fag em todas e perdi várias Caverna Tá, já me deu a HS vaga Passou um bomb Eu sou L Mas é Não era isso? É nu Não era isso Chega Fijos 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 Gernade Incentuary Fijos 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 Não espalhe! Tá com um botão B Ui, esse botão meio Tem isso aqui não Liga, liga Pensei do rato cipar alguém Tá muito suspeito, muito barulho Pra pouca fofoca Eles estão beijando Caralho Não, não, não Tô subindo Tô subindo Foi mal Passou, passou Aí o carinha entrou na minha frente e tomou dano pro V9 Puxando esse rato aqui Vou pegar um jeitão, filho Nu Passei Vem Não Não Eu não vou dar a cara aqui, deixa quieto No meio do povo Agora Comeu lá, comeu lá Que água? Tem um janela, um janela Tem um cara do ar comigo Como era a cabecinha? Tá salido, eu vou desmocar ele A caverna Ah esse moleque me vara todo round, cara Vou gravar a janela aqui, cê não tá uma costa não Que bagou pra ele Tem mais um nak, mano, que bagou pro cara Thiago Vou cair pra ele, foda-se O Sanflor tá morrendo de medo de mim, filha Dois de caverna Vou lá dando CT Vou tomar HS Mais um mei, mais um mei Ah, me cagou uma bala Menos 75 Guarda a liga Tem mais um mei Tem mais um mei Caverna tem dois Esse pack é o primeiro Hans, eu vou bagar a caverna Hans, vai lá Paguei Caverna falasse Não tem mais um meio Dois de caverna Pulo outro Menos 71 Dois farites Mais um To saio Tapete Tapete o ultimo Não tirei Hans, não tirei Escolar escopo em mim Escolar escopo na esquerda, na janela da esquerda Pra direita, duas Fala do tarefa, tá com? Tô bom demais, Cloud, e você? Caraca, quando eu quero atravar eu tenho que segurar o A e o D? Não, cara, você tem que... Você tá no D, você solta o D e dá um tapa no A, você tá no A, você solta o A e dá um tapa no D Você não pode segurar os dois, segurar os dois vai escorregar o boneco Aí você vai escorregar na minha p... Que isso, cara? Tchau, tchau, tchau